A paz do nosso Deus esteja com todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal e como sempre eu quero pedir que você ajude esse canal a chegar a mais pessoas deixando seu like que é completamente de graça e também inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo publicado aqui no canal quase todos os dias. E um recado importante para você antes de entrar no tema central desse vídeo, se você está nesse momento sem emprego ou precisa aumentar o seu salário estão abertas vagas para você trabalhar aqui na internet de maneira honesta e online apenas usando um celular tendo possibilidade de ganhar até dois mil reais ou mais por mês. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro todos os dias aqui na internet, aí eu sou uma delas e eu posso provar, então se você quiser começar hoje mesmo fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. Recentemente o influencer digital e também comediante Carlinhos Maia fez uma profecia para a doutora Deolane e o que ele previu acabou se concretizando. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês verem mostrando a profecia do Carlinhos Maia para a Deolane Bezerra para vocês poderem conferir por si mesmos. Algumas pessoas podem questionar se o Carlinhos Maia agora é um profeta, mas o vídeo vai mostrar claramente a profecia que ele fez e como os eventos se desenrolaram conforme o previsto da profecia dele. Ele fez uma previsão, uma profecia sobre a doutora Deolane e afirmou que certos eventos aconteceriam na sua vida. Eu vou mostrar o vídeo para vocês para que vocês possam ver o que foi dito. E além disso tem outra profecia feita por um outro pastor e eu vou compartilhar com vocês também. O pastor fez profecias para massagear o ego da doutora Deolane, afirmando que Deus estava cuidando dela e curando a sua alma. Ele disse que Deus estava removendo a culpa que aprisiona a vida dela de viver o propósito de Deus. O pastor mencionou que embora a doutora Deolane possa parecer forte para os outros, mas ela enfrenta os seus próprios medos e desafios e Deus estava trabalhando para restaurar o seu bem-estar emocional e ajudá-la a superar a ansiedade. Eu vou colocar aqui os vídeos das duas profecias para que vocês possam analisar e refletir sobre o que foi profetizado e como isso se alinha com tudo que está acontecendo na vida da doutora Deolane. Vamos ver. Escuta. Será que isso é de Deus, gente? E você abre a tua boca para a esternada e para a família e para os teus irmãos que está tudo bem porque a gente se sente muito forte e você se sente na obrigação de passar força para todo mundo. Tem-me, ó cano, bebê, assai. Quando todo mundo está com medo, o pão está quebrando, você vai mostrar a força mesmo, sentindo o medo? Deus está guardando o teu emocional e estou devolvendo o teu sono porque é uma guerra na onda. É uma guerra na verdade. Tem que ter uma mudança. Estou colocando uma nova chave na classe de mãos. E no apartamento não, hein? Entra nesse condomínio fechado. E mioplaço, menerba, calotita. Estou assinando. E mioplaço, menerba, calotita. Bom, pessoal, esse aí é o pastor Leonardo Salles, o pastor gato, né? Eu realmente não acredito que essa profecia tenha sido algo vindo diretamente de Deus. Na minha opinião, foi algo dito pela carne do Leonardo Salles, para massagear o ego da Deolane. Algo dele mesmo. Algumas pessoas estão afirmando que essa profecia se cumpriu, porque a chave mencionada na profecia do Leonardo Salles para Deolane seria a chave do Chilindrol. Mas isso não faz sentido. Até porque o próprio pastor Leonardo Salles gravou um outro vídeo explicando que a profecia se referia a uma casa que seria comprada em um condomínio supostamente dado por Deus. Agora, pensem bem. Estamos falando de alguém que é bilionária. Segundo investigações, o patrimônio da Deolane gira em torno de 2 bilhões de reais. Nós estamos falando de luxo, carros importados, joias, mansões do Brasil e dos Estados Unidos, dinheiro em várias moedas, em vários bancos do mundo. Aí imagina Deus mandando alguém profetizar para alguém, dizendo, meu servo, diga para ela que eu vou dar uma casa. Gente, por favor, vamos pensar que casa. Agora, se fosse uma profecia na vida de uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo, Deus mandando dizer que ia dar uma casa para essa pessoa, isso sim faz sentido. Mas usar o nome de Deus para dizer que uma pessoa bilionária vai comprar uma casa, vai ter uma chave de uma casa? As profecias que nós ouvimos hoje em dia são 95% sobre coisas materiais. Chave de carro, vitória, conquista de bens. Eu realmente acredito que as profecias de Deus dos últimos tempos são mais sobre o arrependimento, mudança de vida. Deus não está satisfeito com muitas coisas. Isso é o que deveríamos ouvir. Agora, ficar profetizando vitória atrás de vitória, para quem já tem tanto dinheiro, onde está a necessidade disso? Ainda mais para alguém que ganha milhões. Nós precisamos parar de usar o nome de Deus em vão. A profecia do Carlinhos Maia, que eu comentei no começo do vídeo, tem mais fundamento que essa profecia do Leonardo Salles. Vamos ver. Menina, bicho, te orienta, mulher. Tudo indo bem, tudo certinho. Até as velhas ricas aqui do meu condomínio dizendo que eu estava gostando e você, entendeu? Você vem de irmã chatur, dá certo não. Deus me livre. Por exemplo, quando você deu ano, se você me fizer e visitar você na cadeia, você me paga. Que aí já vai ser demais, entendeu? Eu estava disfarçado, levando barbitex, visitando. Eu visitar aqui na minha amiga que estava presa. Deus me livre. Se orienta, mulher. Oxi. Veja aí. O Carlinhos Maia, um grande amigo da doutora Deolane, ele não é pastor nem missionário, mas o que ele disse acabou se concretizando, não foi? A profecia dele se cumpriu, sim. Embora ele não tenha dito explicitamente em nome de Deus, em nome de Jesus, isso me foi revelado. Eu quero esclarecer algo aqui para quem tem discernimento de espírito, tá? Para que depois ninguém diga que eu afirmei o que eu não disse. Esse conteúdo é direcionado para pessoas pensantes que têm a capacidade de entendimento. Se você não tiver, talvez você não vai compreender. Veja bem, o que o Carlinhos Maia mencionou era algo que já estava para acontecer. Algo que qualquer pessoa que prestasse atenção perceberia que estava a ponto de ocorrer. Era óbvio. Não é mistério isso. O que ele fez não foi uma premonição, uma profecia ou algum tipo de previsão sobrenatural. Ele simplesmente mencionou algo que ele sabia que qualquer um que tenha percepção já sabia que poderia acontecer a qualquer momento. O que acontece é que a profecia dele se cumpriu mais do que muitas outras profecias que ouvimos, há de vários líderes religiosos. Justamente porque é óbvio. A maioria das previsões das profecias que escutamos hoje em dia são baseadas no que já está à vista de todos. Algo que não requer dons especiais, nem uma revelação divina para ser dito. Veja, o Carlinhos Maia não usou o nome de Deus, o que torna tudo ainda mais curioso, mais interessante. Se você analisar bem, isso não foi uma profecia no sentido tradicional, onde alguém diz Deus me mostrou, Deus me revelou que isso vai acontecer. Mas no final das contas, é semelhante ao que ouvimos frequentemente. Previsões que parecem mais querer impressionar do que realmente guiar espiritualmente. O que vemos é o uso constante do nome de Deus, mas será que todas essas profecias vêm realmente dele? A minha opinião é que, em muitos casos, são pessoas que estão se aproveitando aproveitando do nome de Deus para atrair seguidores, ganhar popularidade e até mesmo lucrar. Portanto, se alguém perguntar se Deus está falando por meio de tantos homens, ou se os homens que estão usando o nome de Deus em vão, eu fico com a segunda opção. Estão usando o nome de Deus desenfreadamente. O recado está dado, pessoal. Agora, se vocês querem continuar sendo iludidos com falsas profecias e promessas de engano, fiquem à vontade. A Bíblia é clara quando diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Parece que tem gente que prefere ser enganado, não é? E isso não é uma minoria, não, gente. Estamos falando de 60, 70, 90% das profecias que vocês ouvem por aí, tanto nas igrejas quanto fora, não vêm de Deus. Deus não falou nada. É como se as pessoas colocassem palavras na boca de Deus. Imagina uma cena. Deus, Pai e Jesus Cristo. E Deus pergunta. Eu disse isso, Jesus? Você disse isso? E Jesus responde, não, Pai. O Senhor não falou isso, nem eu disse isso. Nós estamos aqui usando uma metáfora. Porque Deus, ele sabe de tudo. Deus é conhecedor de tudo. Mas é para mostrar para vocês como que as pessoas estão usando o nome de Deus de uma forma leviana que, às vezes, Deus fica olhando e fala, mas eu não mandei ele falar isso, eu não falei isso. A palavra de Deus diz, não desprezei as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Eu acredito que Deus usa as pessoas para revelar muita coisa. Eu já vi isso na minha vida, já vi acontecer várias vezes. No entanto, no caso específico dessa profecia sobre o caso da Deolane, encaixe. Faz sentido o que o Carlinhos Maia falou. Com todo respeito. Mas eu acho que o Leonardo Salles falou mais pela emoção do que por revelação. Todos nós somos humanos e, às vezes, nós nos deixamos levar pela nossa empolgação. Agora, veja só. Eu vou inventar aqui uma profecia para o Nicolas Ferreira, por exemplo. Presta bem atenção. Escreva aí. Essa profecia vai se cumprir. Se não acontecer, eu nunca mais faço uma profecia. Eu nunca mais profetizo. Agora eu vou dizer. O Nicolas Ferreira vai comprar uma casa enorme, vai construir, dá planta e ainda vai adquirir um carro de luxo. Eu não sei qual, mas vai ser top dos top. E isso vai acontecer logo. Se não for nesse ano, vai ser ano que vem. Que profecia é essa? Claro que vai acontecer. O Nicolas Ferreira tem condição financeira. É disso que se trata muitas profecias de hoje. O óbvio que qualquer um pode prever. Tudo bem. Mas pense um pouco sobre tudo que está sendo dito por aí. Eu não quero me alongar muito nesse assunto, mas a verdade é essa. Isso é claro. Então, pessoal, analise aí como vocês acharem melhor. Deixe a sua opinião nos comentários. O que você achou das palavras do Carlinhos Maia? Escreva aqui abaixo nos comentários. Eu quero muito saber da sua opinião. E se esse vídeo te edificou, compartilhe ele com familiares, amigos, nos seus grupos de celular e nas suas redes sociais. Curta esse vídeo deixando o like que é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E um recado rápido, tá? Para você que passa horas no celular, navegando no WhatsApp ou jogando, mas não tem um retorno financeiro, eu tenho uma ótima notícia. Com apenas uma horinha por dia usando o seu celular de uma forma inteligente, você pode ganhar mais do que um salário mínimo. Sim, tem gente trabalhando aqui na internet com o celular ganhando de R$ 2.000 a R$ 3.000 ou mais por mês. Eu comecei a compartilhar um projeto do meu amigo e o irmão Tom Dimas que ensina as pessoas como gerar renda no mercado digital de forma totalmente honesta e online. E eu mesmo segui as orientações do Tom Dimas e olha só os meus resultados. Olha só, pessoal. Lá a minha fotinha, ó. Provando que sou eu. Olá, Carlos. Vamos aqui na receita de hoje, na receita do dia. E olha só. Hoje, dia 7 de setembro, feriado. Já faturei R$ 661 de vendas online. Essas aí são as minhas comissões. Então, isso prova que você pode ter uma liberdade financeira de ficar em casa, trabalhar em casa e até nos dias de feriado ganhar valores como esse. Aqui estão as minhas comissões na tela, provando que se você colocar as dicas do Tom Dimas em prática, você terá os mesmos resultados ou até resultados melhores do que esse. Se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Então, lembre-se, não é dinheiro fácil. O que eu estou apresentando aqui para vocês não é jogo de azar, não é tigrinho ou criptomoeda. É trabalho feito com dedicação. Se você seguir as orientações do Tom Dimas corretamente, o teu sucesso é garantido. Se você quiser aprender a como ganhar dinheiro hoje mesmo na internet, clica no link do primeiro comentário fixado abaixo e isso vai transformar a sua vida. Fique com o recado rápido do Tom Dimas e Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ela fez aqui R$ 1.400, ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui, o André fez R$ 3.000, o Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui pra mim, a Ingrid também. Essa aqui também fez uma compra e é o seguinte, eu sou o Tom Dimas, muito prazer, é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer, Emil. se você hoje quer fazer uma renda extra pra poder complementar a renda do celular, é simples, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.